Olá, boa tarde pra você. Pode chegar que você já tá entre nós. Sempre eu digo aqui, seguimos juntos pela próxima hora com muita informação. Hoje não ficarei com vocês a hora completinha aqui do Entre Nós por uma razão muito especial. É um dia de uma renovação, uma novidade aqui na tela da Band. Quem tá aqui no estúdio comigo, Eduardo Oineg, meu colega a partir de hoje. Já é meu colega aqui na Band News FM, mas meu colega também a partir de hoje. Ele que já tá no Jornal da Band há quatro anos, hoje assume comigo um compromisso grande, hein, Oineg? De levar esse jornal com essa marca de credibilidade agora renovado. Sem dúvida nenhuma. E a grande coisa, eu acho que a gente conseguiu fazer, e também tá aqui o André Basbal, diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes, pra poder falar contigo, falar com você, ouvinte querido, ouvinte querida. A gente tá aliando tecnologia à tradição. Eu acho que é a conexão do novo com o tradicional. É muito bacana, né? Você tem, por exemplo, um restaurante. O restaurante, a marca da repetição, muitas vezes é a grande qualidade. A pizza, como você sempre gosta de comer. Aquele prato que você sempre gosta. E no caso do jornalismo, a tradição é a forma como você apura pra ter integridade na notícia. Isso a Band tem, e o Basbão pode falar disso, sobre esse assunto, com propriedade. E aí a gente alia isso, ingredientes da tecnologia. Por exemplo, tem coisas que só a tecnologia mostra. A gente falava mais cedo, o microscópio. Você passou a ver coisas graças ao microscópio. Não é a fantasia da televisão. Não é o jornalismo de Solé, grande graça. Não é isso, não. É a tecnologia podendo mostrar coisas novas. Jogar um zoom numa notícia. Que é o que a gente falava mais cedo, né, Adriana? Aspectos dessa notícia. Então, o jornal da Band vai ser, pra nós foi uma grande surpresa. Quando a gente viu, tenho certeza pra você, hoje a partir das 7h20, você vai ter essa sensação também. Um cenário renovado, essa marca de credibilidade mantida. André Basbão, diretor de conteúdo aqui da Band, do meu lado. Eu tenho dificuldade de anunciá-lo assim, gente. Porque eu e o Basbão, a gente se conhece há tantos anos. Eu conheço a Oineg há uns 14, 15 anos. E o Basbão, há uns 22, 27... Mais de 20, é. É, vamos ficar no mais de 20, porque protege. É, a gente já trabalhou... Já é tempo o suficiente, né, Adriana? Foi minha estagiária. Ah, não, o contrário. Sou mais velha que você. Bom, gente, eu e o André Basbão já trabalhamos em diversas ocasiões juntos. Eu tenho o prazer de, mais uma vez, trabalhar com você. E eu quero que você fale, mantendo esse compromisso com a informação, mas cardápio variado também, né? Como o André que fez aí a analogia do restaurante, o Jornal da Band também tem essa marca, de falar de todos os assuntos. Não tem assunto proibido, não tem assunto vetado, de mostrar todas as perspectivas sobre um tema. Então, a gente tem esse cardápio variado também, né? Verdade. Pra mim é uma honra estar com vocês dois. O Jornal da Band, acho que vai ganhar muito com esse novo formato, com esse casal, que eu já percebi que já ganhou uma química, que já ganhou uma fórmula própria. Acho que o ouvinte, o espectador vão perceber isso logo de cara. A gente treinou isso, né? A gente ensaiou isso, a gente levou isso muito a sério, porque é assim que tem que ser. A gente leva muito a sério o nosso trabalho, que jornalista é isso, né? A gente leva muito a sério tudo que a gente faz, toda a informação que a gente trata, que a gente trabalha. E sobre o cardápio, a Adriana tem razão, o Jornal da Band é um jornal muito plural, né? Então, você vê de todos os assuntos que estão no Jornal da Band. E sempre perseguindo, acho que, a agenda do Brasil, né? O Brasil ainda é um país com uma agenda prioritariamente social, né? Econômica, social, né? É um país muito desigual. Então, portanto, você sempre vai ver muita saúde, saúde pública, muita educação, educação pública, as defasagens, as diferenças, muita segurança pública, que às vezes muita gente... Infelizmente, né, Basmão? É, às vezes muita gente reclama, ai, tem polícia, não sei o quê, o Jornal Nacional não dá. Não dá, não sei porquê, porque é um assunto que está na vida de todo mundo. E todo mundo preocupado, né? Todo mundo preocupado, e atinge a todos os brasileiros, né? E a gente não dá porque gosta, dá porque precisa, é notícia, infelizmente. Você queria dar coisas mais bacanas, às vezes, edificantes, mas, vira e mexe, você tem que interferir no cardápio. Mas a gente dá notícia boa também. Então, a notícia boa de hoje é que 7h20 da noite a gente está chegando com essa nova fase do Jornal da Band. Eu tenho que liberar o Basmão. Fique à vontade para acrescentar algo mais no convite, mas ele me pediu. Pode ser rapidinho, porque ele está lá, gente, elaborando a primeira edição dessa nossa fase, dessa nova fase. Tem muita coisa diferente, né, na nossa operação, vamos dizer assim, que está mais complexa. Apesar de a gente ter treinado, está mais complexa, tem uma ansiedade normal. Primeiro dia, primeiro dia. Boa tarde para o Fábio. Não, calma, calma que a gente ainda vai falar dele, porque aqui vai ter uma briga pelo Fábio aqui. Ah, é? Tá. Tudo bem, né? Tudo certo, mas bom. Não, eu só queria deixar uma mensagem de... Eu tenho feito disso uma espécie de uma samba de uma nota só. Acreditem no Grupo Bandeirantes, acreditem no jornalismo profissional, na comunicação social profissional. Essa é a única saída, esse é o único meio para a gente combater a desinformação, para a gente combater essa peste, essa praga chamada fake news. Nós estamos num momento crucial da quadra da história do Brasil e do mundo para enfrentar esse problema. Chegamos a um ponto que não dá mais. Precisamos cruzar uma linha, uma risca no chão e dizer, daqui não passa mais. E matar as máquinas que estão por aí, fazendo o mal e acreditar que a técnica jornalística, que é o jornalismo profissional, que é não a salvação, mas é o caminho. Vai errar? Vai errar, mas quando errar, corrige. Mas é ali que está na marca tradicional, 86 anos do Grupo Bandeirantes, né? Aqui está a Rádio Bandeirantes FM, tem grandes nomes, Adriano e Neg estão aqui, tem o Reinaldo Azevedo, tem a Sheila, tem o Megali, tem... Enfim, não vou ficar falando todos os nomes porque eu vou errar. Vai esquecer alguém, né? Vou esquecer alguém, né? O grupo está aqui com todos os nomes possíveis, de todas as... plural pra caramba. Então, é isso. A gente precisa acreditar nos veículos do grupo, nos veículos profissionais, porque a notícia vai estar aqui. A informação que você pode confiar vai estar aqui. Então, eu faço esse apelo e faço esse pedido para o ouvinte e faço o pedido especial para prestigiar o Jornal da Band hoje, 19h20, 7h20 da noite, no ar. Lindão, bonitão, com esses dois grandes jornalistas, muito experientes, passaram pelos maiores veículos de comunicação do país, em cargos de comando, em postos de comando, relevantes. Derrubaram muito ministro, derrubaram o presidente, governador, prefeito. Não, a gente não é... Não, não é, não. Calma, calma. Levantaram... O povo vai ficar com medo desse jeito. Não, levantaram... Brasília treme desse jeito. Levantaram muitas biografias, falaram muito bem de muitas coisas também, foi uma brincadeira. Claro, claro. Mas o que eu quero dizer é que é jornalista que já passou por tudo. Então, o Jornal da Band vai ganhar muito, é uma honra trabalhar com vocês e obrigado. Beijo, obrigado. Agora sobe, sobe que o Jornal está lá, esperando a gente também. Foi muito. Foi ótimo. Foi ótimo. Fica tranquilo. Agora a gente vai anunciar o Fábio França. Eu falo assim, eu estou aqui, sigo com vocês pela próxima hora, com ele, Fábio França. E o Oineg fala? Normalmente? É. Sobre ele? É claro. Não, eu falo. E também ele, eu primeiro anuncio a Débora Alfano, em seguida eu falo. E ele, forma e conteúdo, talento não lhe falta. Fábio França, quer nos dar um? Vamos juntos, firmes e fortes. É isso aí. É a primeira vez que a gente faz esse trio. Essa formação. Porque o Oineg está com o Fábio França todos os meios dos dias. Preciso dizer que a gente fez hoje no meio-dia. É. E o Fábio está aqui comigo às quatro da tarde, todo dia. Eu falei com o Fábio que hoje eu deixaria ele sozinho. Aí ele teve a resposta imediata. Jamais estarei sozinho com essa imensa quantidade de ouvintes. Ela vai me deixar com os ouvintes todos. É isso mesmo. Claro. É isso. Gente, olha. Está super feito o convite para hoje às 7h20 da noite. Eu queria só agradecer, aproveitar esse espaço antes do Fábio seguir com a rodada de notícias. Tem muita coisa para falar. Tem desenrola para desenrolar, que o governo está prometendo o anúncio aí de socorro às famílias endividadas. São 70 milhões de brasileiros com dívidas em atraso. Não é só com dívida. Porque dívida todo mundo tem, né, Oineg? A gente está com cartão de crédito, alguma compra parcelada, financiou um carro. Quem está pagando em dia... Pelo amor de Deus, vou até conferir. Confere aí. O cartão de crédito, 450% ao ano de juros. Para. Então, se você atrasa um mês, você é considerado inadimplente. Aí começa a rodar aquela bola de neve girando. E, enfim, a vida de muita gente complicada por causa das dívidas, 70 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, em cinco anos, de 2018 para o final de 2022, o número de inadimplentes endividados com dívidas em atraso subiu 10 milhões. Aumentou 10 milhões o número de brasileiros, de 60 para 70 milhões de brasileiros com dívidas em atraso. Então, o desenrola do governo federal que está sendo prometido para tentar, de alguma forma, um socorro a essas famílias para elas recuperarem crédito e isso ajuda a girar a roda da economia, o desenrola, por enquanto, está enrolado, mas promessa de sair para hoje. Tem também expectativa de mudança aí no projeto do carro popular, que sequer foi efetivamente detalhado e já tem repaginação. O Fábio vai falar de todos esses assuntos com vocês. Eu só queria aproveitar o espaço, Fábio, antes de te passar o bastão para você seguir com todas as manchetes e agradecer a nossa colunista aqui da Band News FM, a Mônica Bergamo, pelo espaço nesse fim de semana na Folha de São Paulo, uma entrevista falando um pouco da minha chegada agora, essa parceria com o Eneg no Jornal da Band, da minha trajetória. A Mônica escolheu lá como manchete da entrevista uma frase que eu disse para ela que eu tento fazer disso um lema, assim. Fazer jornalismo não é jogar para a plateia. E eu tenho certeza que o Eneg no meio do dia com você, vocês também refletem sobre isso todos os dias, porque a gente está aqui com o WhatsApp da rádio na mão e ouvindo opiniões diversas. E, na verdade, a gente traz informação, traz a nossa opinião como um ponto de vista a mais para que vocês reflitam. E quando eu digo, fazer jornalismo não é jogar para a plateia, que não é você ser conduzido por um grupo ou por outro. Um grupo quer que você tenha essa opinião, então, para agradar, você diz isso. Ah, mas tem um outro grupo no Twitter que está me batendo porque eu disse tal coisa. Então, agora eu tenho que... Não é isso. A gente tem que ter o compromisso de apurar a informação, apurar a notícia, trazer aqui para vocês. Quando é opinião, trazer como opinião, claramente, trazendo isso como um ponto de vista para provocar a reflexão. Ainda hoje, eu falei com o Eneg, que eu gosto do jeito que, no meio do dia, ele traz a opinião dele, sempre contundente, sempre relevante. E, no final, você fala assim, não sei se você concorda comigo, não sei se você discorda do que eu estou dizendo, mas essa é a minha opinião. E tem tudo a ver com o que eu disse na entrevista para a Mônica Bergam. Fazer jornalismo não é jogar para a plateia. Você traz o seu ponto de vista, né? E a gente vai também fazer isso no Jornal da Band. Sim, sem dúvida, que é a marca, é a marca, assim, e as opiniões que a gente leva no Jornal da Band não são opiniões da casa, necessariamente, são as nossas opiniões. Claro que combina com a casa, muitas vezes, mas pode ser que a Adriana e eu, a gente eventualmente não concorde em relação a um tema. E isso é a pluralidade, que eu acho que é bacana. Agora, os dois, o Fábio, quantas vezes aqui a gente já não concordou, né? Já discordou em torno de um assunto, mas discutiu com qualidade, com respeito. E eu acho que o que está faltando hoje em dia, e que é o que sobra aqui, está faltando respeito. Respeito pela sua opinião, por ser diferente da minha. Agora, não pode ter destruição, né? Que é o que a gente vê nas redes sociais, que é uma coisa horrorosa, né? Você se posiciona, você falou isso agora, acabou de falar isso. Você fala um negócio, você vai ser destroçada, o que você falou A, depois vai ser destroçada porque falou B. Eu sou chamado e acusado de ser bolsonarista e lulista, depende do dia. Eu também, a gente também, né, Fábio, aqui. Você fala, bom, então estou bem, e tal. Mas a gente não pode perder o trilho. Eu acho que o trilho, que é o nosso, é o trilho do bom jornalismo. Se, eventualmente, o nosso trilho aqui atravessa a vida de alguém, alguém vai enxear. Mas eu estou muito confortável, muito seguro e queria te agradecer, Adriana. Adriana é uma professora. A Adriana entende tudo. Não, então tá bom, fala não, mas não tem problema. Mesmo ela falando não, é verdade. Ela entende tudo de televisão, de comunicação eletrônica. É uma coisa, então é um privilégio estar do lado dela. Eu, volto a dizer, eu tenho 59 anos, vou fazer 60 anos. Trabalho como jornalista há 42 anos. E qualquer um que tenha 25 anos tem mais experiência de televisão do que eu. Basta ter 4 anos de televisão, já tem mais experiência do que eu. Então, vou aprender muito com essa professora aqui. A partir das 7 horas e 20 minutos, Jornal da Band, espero você lá. Não falte transmissão simultânea, Fábio. A partir das 7h20, claro, aqui na Band News FM. Foi o que eu disse no meio do dia, né? Estávamos nós três aqui. É isso. Se tiver oportunidade só de acompanhar pelo rádio, claro, vai acompanhar todo o conteúdo do jornal. Mas depois dá uma espiadinha no YouTube e vai lá no Band Jornalismo para ver como é que ficou bonitão também, né? Se não tiver oportunidade, claro, de acompanhar na tela da Band. É isso. Band.com.br vai estar tudo lá também, né? Barra? Barra jornalismo. Aprendemos, aprendemos. Barra jornalismo, claro. Barra jornalismo. Fábio, estou te passando o bastão. Vai em frente, fique com os nossos ouvintes, sempre muito bem acompanhado. Estou aqui de volta amanhã. Amanhã eu conto das emoções da estreia. Muito bem. Eu vou falar se o joelho do Oineg tremeu ou não, se o meu coração disparou ou não. Se deu aquele, né? Aquela garganta seca. Vamos contar tudo. A gente conta amanhã para vocês. Eu vou contar antes, eu vou contar no meio do dia. Mas eu vou guardar algumas coisas para ser exclusivo aqui para entre nós. Valeu. Valeu, gente. Obrigada demais. Até amanhã.